Filipenses capítulo 4 versos 6 e 7 diz assim Não andeis ansiosos por coisa alguma Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus Pela oração e súplica com ações de graças E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus Este é um dos textos mais tremendos da Bíblia A palavra nos revela que Deus está sempre presente em nossa vida Ele está perto de nós em todos os momentos do dia E sabe de tudo o que estamos passando Podemos contar sempre com sua doce presença Não fique ansioso nem se preocupe com o dia de amanhã Ficamos ansiosos quando sentimos incerteza em relação ao nosso futuro E ficamos depressivos quando nos prendemos ao nosso passado Temos que confiar na soberania e no poder de Deus A nossa esperança não vem de nós mesmos Mas do Deus Todo-Poderoso que nos criou É por isso que Paulo nos diz para não nos preocuparmos com nada Quando ficamos preocupados É como se estivéssemos dizendo que Deus não pode resolver nossos problemas Temos que levar tudo a Deus em oração Quando entregamos nossos problemas ao Senhor Podemos descansar Porque a sua paz guardará o nosso coração e a nossa mente Quem está firme com Cristo Passa pelos testes e suporta as dificuldades Com o coração agradecido Jesus falou no Sermão do Monte Que não precisamos nos preocupar com a comida, com a bebida, com a nossa roupa Nem ficar pensando como será o dia de amanhã Temos um Pai que nos ama E que cuida de nós Nas pequenas e nas grandes coisas Deus sabe de cada luta e dificuldade que você tem enfrentado Mas observe que Paulo orienta Que as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus Com ações de graças Ou seja A atitude que devemos ter Ao apresentar nossos pedidos ao Senhor Tem que ser de agradecimento Confiando no seu agir Que Deus coloque hoje no seu coração Uma paz que está além do entendimento humano E que Ele guarde seu coração e sua mente Para que você permaneça firme no Senhor Eu quero orar por você Senhor Sabemos que acima de qualquer circunstância Acima dos nossos problemas e dores Podemos ter essa paz maravilhosa em nosso coração Cremos que o Senhor vai nos responder Da sua maneira e no seu tempo Inunda o nosso ser com a tua paz Queremos nos aproximar do Senhor com confiança Sabendo que tu és um Deus misericordioso E que tem prazer em abençoar seus filhos Nós nos rendemos a ti Cumpra o teu querer em nossa vida Pois sabemos que a tua vontade É boa, perfeita e agradável E que as tuas bênçãos Enriquecem e não acrescentam dores Tira de nós toda a preocupação E toda a ansiedade Que possamos ter em nosso coração A certeza e a segurança De que no tempo certo E da maneira certa O Senhor vai agir Eu oro em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Eu sou Edivaldo Oliveira Inscreva-se no canal Minuto com Deus E conheça mais mensagens Que vão edificar sua vida